Alô, 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 alô. Começamos, começamos, tradicional, ó. Rolinho d'água, cedrá, tem crianças, muito importante, toma água, é bom pro organismo, dá uma limpada total. E dia de atlético, mas, dia de atlético, por enquanto, tô gravando esse vídeo no dia anterior, obviamente, né, a gente tá tendo bons resultados por aqui, a gente teve, deixa eu entrar aqui pra confirmar pra vocês mas a gente tá tendo o Grêmio perdendo pro Flamengo, acabou de sair o Flamengo se eu não me engano foi o Vitinho que fez, tava gravando outro vídeo, nem vi mas se eu não me engano também teve empate de Juventude e Atlético-NN então o Atlético vai vendo ali as situações ajudando a gente teve uma rodada atrás, duas rodadas atrás uma rodada muito ruim assim, que todos os confrontos ali não ajudaram o Atlético todos os concorrentes acabaram ganhando e o Atlético perdeu então isso deu uma atrapalhada mas é aquilo da gente fazer o nosso papel o que é o mais importante a gente vai pro Morumbi hoje com uma responsabilidade muito grande por isso que a gente vai com o time titular botar o time titular depois de um jogo de título sabendo como é desgastante a temporada como a gente ainda tem decisão é porque o clube sabe que a água tá batendo no bumbum ali de alguma maneira eu achei que a gente já tava livre da briga a gente não tá a gente ainda continua numa briga pra não ser rebaixado seria bizarro se o Atlético acabasse entre os quatro últimos do campeonato mas não acho que vai acontecer não acho que a gente tem toda a condição do mundo de reagir acho que é um pouquinho de foco um pouquinho de dedicação a competição vai fazer com que o Atlético entre num caminho ali de algumas vitórias seguidas o necessário pra gente tranquilizar acho que a gente pode voltar dessa viagem pra São Paulo bem bem mais leve óbvio pode voltar bem mais pesado também mas eu acho que resultados positivos ou pelo menos o empate contra São Paulo e contra Corinthians é super possível porque o Atlético se sente bem nesse tipo de jogo né o joguinho mais fechado a linha de cinco ali muito bem coordenada sempre liderada pelo Thiago Heleno e a partir daí ataque chápe dos ataques diretos aproveitar a fase que o Nicão vive aproveitar a fase que o Kaiser vive que o Terence vive que são jogadores que desequilibram positivamente lá na frente mas cara pensando no jogo assim como um todo vai ter um questionamento que eu quis trazer aqui pra vocês imagina só uma questão hipotética né se o São Paulo tivesse o time do Atlético e o Atlético tivesse o time do São Paulo quero que vocês imaginem só se o São Paulo fosse escalado exatamente igual como o Atlético entrou na final da Sul-Americana vocês acham que o Atlético vocês acham que o São Paulo teria o mesmo sucesso que o Atlético teve e se o Atlético tivesse o mesmo time do São Paulo pra quem não conhece o time do São Paulo vou tentar fazer uma prévia escalação mais ou menos como vai ser o time hoje deve ser Volpe deve ser Igor Vinícius aí três zagueiros Arboleda Miranda e Léo na esquerda Reinaldo aí Nestor Rodrigo Nestor de volante Igor Gomes e Sara na frente Luciano e Rigoni mais ou menos assim Chuta o que vocês acham que aconteceriam deixa aqui nos comentários porque cara eu tenho muito a impressão que seria diferente sabe que a gente veria um São Paulo com muitas dificuldades e a gente veria um Atlético quem sabe até desempenhando melhor sabe porque eu tô trazendo esse assunto à tona e porque eu quero saber a opinião de vocês porque no final das contas quando a gente fala de futebol a gente fala de um conjunto de fatores não é só o fato do jogador ser bom ou do jogador ser ruim no final das contas isso é o de menos isso é o de menos sabe mas a gente fala de contexto a gente fala de cenários sabe a gente fala de jogadores que acabam sendo potencializados e o Atlético hoje é um clube que talvez seja a equipe que mais potencializa talentos a equipe que mais dá condição pros jogadores brilharem e eu não falo isso só do elenco atual a gente sabe que recentemente vários dos nossos destaques acabaram indo pra clubes do eixo e não obtendo o mesmo sucesso pelo menos num primeiro momento sabe o Léo Pereira tá padecendo até hoje no Flamengo o próprio Pablo tá padecendo até hoje no São Paulo sabe o Rony acho que conseguiu dar uma resposta interessante ali no Palmeiras mas teve seu momento de dificuldade e por que isso acontece qual é a grande explicação do Atlético pegar jogadores nota 6 e fazer com que eles virem nota 7 nota 8 e clubes como São Paulo pegarem jogadores nota 7 e fazer com que eles rendam nota 4 porque eu acho que o grande complexo do futebol brasileiro é esse a dificuldade que se existe de tirar o melhor dos jogadores e o Atlético consegue tirar o melhor dos jogadores sabe eu falo Atlético o cenário porque se a gente for personificar esse trabalho talvez seja o autore mas o Thiago Nunes também conseguia fazer muito bem isso então é algo que já vem de bastante tempo sabe então acho que é primeiro de tudo você entender o lado do jogador como ser humano eu acho que o Atlético ele até por ser um clube muito fechado ele faz com que o CT do Caju seja ali convivido de maneira mais simples de maneira mais familiar sabe eu acho que no final das contas o clima no CT do Caju é basicamente um clima de família em muitos momentos a gente vê a relação dos jogadores ali numa leveza numa tranquilidade isso faz com que o jogador renda sabe isso faz com que o jogador tenha capacidade de mostrar o seu melhor então acho que esse é o primeiro ponto o ambiente que o Atlético entrega para os jogadores isso aí não tem não tem como comparar cara eu já acompanhei alguns clubes aqui do Rio de Janeiro profissionalmente estando ali como imprensa e pô um clube com ambiente pesado é péssimo para o jornalista imagina para o jogador que está convivendo ali que está treinando que está jogando está viajando às vezes sem receber sabe eu acho que esse é um ponto importante esse é um ponto importantíssimo cara questão financeira não adianta você chegar num clube e receber 500, 600, 700 mil e receber uma vez a cada 3 meses deixar o clube ter que botar o clube na justiça olha o desgaste que isso gera sabe não estou falando que o São Paulo faz isso até porque eu nem sei se faz mesmo mas estou falando com clubes do eixo em geral sabe então o pagamento em dia a tranquilidade sabendo que vão receber eu acho que também é um ponto positivo porque o Atlético cara eu recebi essa declaração de um ex-profissional do Atlético não vou falar quem é não importa se é jogador não importa se é outro setor mas ele me contou cara a única vez que eu recebi atrasado foram dois dias isso porque o banco deu problema não foi culpa do Atlético tá ligado? então você tem as condições financeiras as condições de estrutura as condições de estar trabalhando com os bons profissionais eu não falo só bons profissionais técnico auxiliar técnico mas bons fisioterapeutas com bons equipamentos sabe a estrutura que o CT do Caju que a Arena da Baixada oferece hoje para o jogador render é absurda o São Paulo também tem uma boa estrutura mas acho que o Atlético pode se orgulhar pelo CT do Caju ser o melhor do Brasil sabe então é mais um ponto assim de desequilíbrio a favor do furacão que eu acho que a gente tem que botar na ponta do lápis sabe como os jogadores pô num momento de lesão isso que a gente tem pouquíssimas lesões a gente viu um São Paulo sofrendo a temporada inteira vendo jogadores importantes se lesionando e o Atlético pouquíssimas lesões isso ajudou muito a gente de maneira geral isso até justifica o fato da gente ter poupado em vários momentos não ter sofrido com lesão o negócio é você poupar mas pode botar um jogador ali no próximo jogo e outra coisa é você ficar dois, três meses sem um jogador o que é muito pior e óbvio você não está ali sendo pressionado você não ter a torcida organizada ali na sua porta a todo momento sabe então o trabalho que é feito no Atlético em alguns momentos é até mal compreendido acredito eu ah, quer afastar o time do torcedor não, cara quer fazer um trabalho mais profissional quer fazer um trabalho mais sério na Europa o torcedor não tem tanto contato com o jogador é que é muito errado no futebol brasileiro o futebol brasileiro é muito 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 amador e essa busca pelo profissionalismo que o Atlético tem e o Atlético erra em vários momentos não vou falar que o planejamento do Atlético essa temporada por exemplo foi perfeito o Atlético errou o Atlético teve deslizes profissionais cometeram erros erros importantes mas dentro de todo esse cenário o Atlético consegue se sobressair até numa briga ingrata como o Atlético tá uma briga lá embaixo o Atlético se sobressai nesse momento de pressão os jogadores têm tranquilidade pra trabalhar os jogadores têm tranquilidade pra reagir sabe o que não acontece em outros clubes não sei como tá sendo esse dia a dia de parte de baixo da tabela no São Paulo mas eu sei como tá sendo no Atlético a gente comemorando títulos muito tranquilo muito confiante que a gente vai sair dessa situação eu tenho certeza que a gente vai os jogadores sabem dar essa resposta quando foi necessário ao longo da temporada sempre deram então respondendo se o Atlético tivesse todos os jogadores de São Paulo acho que a gente estaria vendo o Sara Rodrigo Nestor todos extremamente valorizados Igor Gomes a gente estaria vendo o trabalho do Crespo sendo super exaltado porque o Atlético tem essa capacidade de potencializar e a gente acabou de explicar os motivos encerrando mais um vídeo daqui a pouco vocês só me veem na live do jogo e eu conto com todos vocês forte abraço